É quando todas as instâncias já disseram, acabou A palavra profética chega, é quando nada mais resolve É quando o banco não te libera crédito, é quando você não tem mais dinheiro Ninguém mais pode te ajudar, talvez você chegou ao final desse ano desse jeito Chegou aqui com a mão na cabeça, dizendo já era, já era, já era Acabou, não dá mais, perdi, perdi Talvez tenha até demônios dizendo, perdeu mesmo Acabou mesmo, é mentira de quem está falando É mentira de quem está dizendo Porque se a palavra profética chegar Alguém já está entendendo? Se a palavra profética chegar Vai brotar água da pedra, tem alguém pegando? O deserto vai florescer Se a palavra profética chegar O que não tinha mais jeito, vai ter jeito Eu tenho que dar uma notícia para os vencedores Você está em um ambiente profético E eu vi como boca de Deus Para dizer, vai ter restauração